E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje todo mundo me pergunta, olha só, todo mundo me pergunta Diego, ser deficiente e modelo ao mesmo tempo, como é pra você? Ah sim pessoal, eu nunca, nunca senti preconceito Nunca, nunca senti preconceito porque sou deficiente e sou modelo Nunca senti preconceito da parte da minha família, nunca senti, entendeu? Eles me ajudam muito, nunca senti preconceito E assim, ser modelo e deficiente, eu aprendo com cada um, com cada um dos dois Com a deficiente eu aprendo cada um, eu aprendo e com ser modelo também A cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu aprendo mais, ser modelo e deficiente A cada dia eu aprendo mais E é isso pessoal, quem gostou desse vídeo, não esqueça Você aí me assistindo, sentado na cadeira, não esqueça de compartilhar o meu canal Se inscrevendo no meu canal, dá like no meu canal que é muito importante também E é isso pessoal, em breve mais vídeos chegando no canal E pessoal também, eu tenho um canal novo Conversa do cotidiano com Diego Cama Se inscreva no meu novo canal E é isso pessoal, se quiser deixa aqui comentário Pode deixar aqui comentário